Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maka Falcante e vocês estão no meu canal Desvendando Canadá. Bom pessoal, estou saindo agora do meu trabalho para contar para vocês que eu tomei uma decisão. Nós estamos fazendo cinco meses de Canadá e com 30 dias que eu cheguei aqui, eu consegui um emprego totalmente fora da minha área, de ajudante de cozinha e consequentemente de cozinheira. Mas agora que completaram quatro meses de trabalho, eu estou me sentindo preparada para poder tentar uma outra oportunidade, numa outra área, além de achar que está sendo muito difícil, tanto para mim quanto para minha filha, esse horário de entrar às seis e meia e eu não estou conseguindo dar o suporte que a minha pequena precisa. Então por esse motivo, eu já estava pensando nisso há umas três semanas e hoje eu tomei a decisão de procurar um novo, emprego. E se eu postei esse vídeo é porque eu consegui e eu quero mostrar para vocês como vai ser. A primeira coisa que eu vou fazer hoje é atualizar o meu currículo e já estando aqui no Canadá com visto de trabalho aberto, eu quero refazer o meu cadastro no Indeed e começar a mandar alguns currículos, porque agora eu tenho, até o presente momento, quatro meses e meio de experiência numa empresa canadense que eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho e quando eu sair desse emprego eles vão me dar uma boa carta de referência se for necessário. Existem diversos motivos pelo qual eu estou fazendo isso, não é pela profissão, porque eu tenho uma paixão assim excepcional em cozinhar, mas um dos principais motivos é a minha filha. Por quê? Eu entro aqui no meu trabalho às seis e meia da manhã. Então ela tem me cobrado bastante e eu sinto que isso está mexendo um pouco com o psicológico dela, pelo fato de que quando ela acorda eu já não estou mais em casa. Então quem é mãe vai entender, um pai apegado vai entender também. Mamãe, você não está aqui para arrumar o meu cabelo. Mamãe, você não está aqui para cuidar de mim. Todos os dias quando eu acordo eu te procuro, eu não te acho. Então esse é um dos principais motivos, não é o único, mas pelo qual eu vou começar a procurar uma nova oportunidade de emprego que eu consiga pelo menos acordar todos os dias com a minha filha, que seja para entrar entre oito e oito e meia da manhã. Então, que comece essa nova jornada, eu disse há algum tempo atrás nas minhas redes sociais, lá no Instagram. Inclusive eu vou deixar para vocês aqui o meu Instagram, para vocês seguirem lá, eu posto a minha rotina diária. Eu tenho falado que eles me tratam muito bem aqui no meu trabalho, então por isso eu teria medo de arrumar um outro. Então se vocês derem uma olhada no meu outro vídeo que eu falei sobre o meu primeiro emprego aqui no Canadá, só resumindo bastante, eu fiz uma entrevista sem falar uma palavra de francês, eu vim para cá totalmente no básico, sabia só falar o oi, o tchau e onde eu morava. Hoje nesse emprego, depois de quatro meses e meio, eu acredito que expandiu bastante o meu nível de conhecimento no idioma. Eu vou fazer uma prova essa semana online mesmo para saber aonde está meu nível, o que é considerado aqui, o que eles sabem. Mas eu me sinto preparada, tanto psicologicamente quanto linguisticamente, para tentar uma outra oportunidade. Então fazer a atualização do meu currículo com a experiência canadense que é muito boa aqui. E vamos ver, está entregue nas mãos de Deus, vamos ver o que Deus prepara e qual vai ser esse novo desafio que eu vou enfrentar com um outro emprego aqui. Seguimos hoje para o segundo dia procurando emprego, só para atualizar vocês, eu já fiz o meu cadastro no LinkedIn, já está tudo atualizado, já fiz um novo currículo e estou mandando bastante interesses de aplicações nas vagas de empregos que tem aqui para a minha cidade e para as proximidades que dá para ir de carro. Eu já recebi algumas mensagens, então a gente está trocando algumas ideias, conversando um pouco sobre ter ou não ter experiência na profissão que eu estou postando. Mas quem sabe logo, logo já sai uma entrevista. Hoje estamos indo para uma semana em que eu estou procurando emprego, meu segundo emprego aqui no Canadá. Eu fiz uma entrevista no começo dessa semana, hoje é sexta-feira. Eu fiz uma entrevista no começo dessa semana para trabalhar como assistente administrativo. Mas eu confesso para vocês que já era de se esperar, já estava dentro das minhas expectativas de que talvez eu não fosse chamada por causa do meu nível de francês, para mandar e-mails, atender telefone e trabalhar nesse setor. Então até agora eles não me ligaram, já fazem quatro dias da entrevista e está tudo bem. Fora isso eu tive outras duas oportunidades que apareciam nessa semana. Só que uma era para trabalhar com o meu carro, andar muito com o meu carro para cima e para baixo. E neste momento não é uma opção. E fora isso, uma terceira opção que seria para trabalhar como autônoma e também não é uma opção agora. Então eu quero fazer tudo com calma, sem muito desespero. Eu não estou desesperada para sair desse meu primeiro emprego, que eu já vou fazer cinco meses lá essa semana. E hoje eu tenho uma entrevista numa cidade aqui ao lado, numa empresa muito grande, que tem entre 300 e 400 funcionários. E vamos ver o que Deus prepara. Estou super tranquila com relação a isso. Dentro do meu trabalho, nada muito desesperador para se falar, eu não quero mais vir. Está tudo sob controle. Até porque eu quero encontrar uma boa opção para mim, dentro do meu nível de francês neste momento. Então eu espero que o próximo take desse vídeo eu possa vir falar para vocês que deu certo, que Deus preparou, que eu consegui. E vamos lá. Eu já fiz tudo o que manda o Beabá para poder entregar os currículos. Então eu tenho feito a minha parte. Fiz o meu cadastro em todas as plataformas conhecidas daqui do Canadá, que estão trabalhando com a minha cidade. Já fiz todo o mandamento do LinkedIn também, fazendo tudo bonitinho. Então veremos. Eu espero aí que dê certo e que seja lá qual for o meu próximo emprego, que seja uma oportunidade melhor de crescimento. Onde eu estou hoje, eu não tenho para onde crescer. Quando eu entrei lá, eu já estava no penúltimo degrau e daí me colocaram já no último, pela misericórdia de Deus, sem eu ter nenhuma experiência. Eu sou muito grata a esse lugar, mas eu acredito que cinco meses lá chegou a hora de dar mais um passo. E eu espero que o próximo take deste vídeo seja para contar que eu consegui alguma novidade. Bom, pessoal, eu acabei de receber a tão esperada ligação dessa última entrevista que eu fiz. Eles acabaram de me ligar, eu acabei de sair do trabalho, estava no estacionamento ainda, saindo. Eles me ligaram e eu vim aqui para casa aproveitar, né, para comer alguma coisa, mas eu já mandei mensagem para a minha chefe, porque eu disse que eu preciso conversar com ela e eu estou voltando para pedir demissão. Hoje é segunda-feira, então essa empresa nova falou que, perguntou, né, quando que eu posso começar e pediu para que retornasse amanhã para eles, para dar uma resposta. Estou super empolgada. Depois eu conto mais detalhes da empresa para vocês. Ela é em outra cidade, ela é muito grande, tem aproximadamente 400 funcionários. E hoje eu trabalho com, em média, ali, entre clientes e funcionários... Aliás, só de funcionários são, em média, cinco. E de clientes, ali, uns 35, uns 40 pessoas lidando por dia ali. Então, lá vai eu pedir demissão, acho que é a segunda vez na minha vida que eu peço demissão. Mas eu já estou indo, minha chefe, já falei para minha chefe que estou a caminho. E eu acredito que ela deve pensar, sei lá, imaginar qualquer coisa, porque eu nunca voltei fora do meu horário para pedir para conversar algo particular. Bom, estou indo e assim que puder, eu volto para contar para vocês mais novidades, como foi a demissão e tudo mais. Porém, eu acho que esse vídeo está ficando muito longo e eu vou deixar para a parte 2 de como foi para pedir a minha demissão e de como foi na empresa para começar, para poder passar tudo. Porque eu acredito que aí, já nos próximos dias, depende de quando eu vou me dispensar nesse emprego de agora, eu já começo a trabalhar no outro. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixe seu comentário. Hoje, completam uma semana e dois dias, contando só os dias úteis, que eu estou procurando emprego e eu consegui essa vaga através do Joblico. Eu vou confirmar, porque eu estava olhando ali Joblico, Jobbank, Indeed. Eu vou confirmar direitinho, mas eu acredito que foi através do Joblico. Mas eu volto aí no segundo vídeo para contar a parte 2 e a parte final, porque, na verdade, nem eu sei como vai ser. Eu estou super empolgada, fiquei bem emocionada na hora. Ao mesmo tempo, já me deu uma tristeza porque eu vou deixar os meus vovozinhos, mas eu preciso dessa oportunidade, eu preciso dar esse passo. E não sei se precisar, se eu posso dar um passo para trás. Mas, enfim, me desejem sorte. Que Deus me abençoe nessa minha demissão e que, enfim, que dê tudo certo. E eu espero vocês na segunda parte do vídeo. Até logo!